FM com asterisco cardinal arroba a 123k Aquela voz da comunidade do Amboim que se estende a todo o Kwanza Sul Que surpresa virá por aí, vamos ver Queria estar a incomodar pá, porque pensei que às vezes podia te aparecer aí alguém Estás a entender? Olha aí, maravilha, é só temos É um conjunto Não, mas agora estamos aqui a ter som que é diferente É, é, mas isso é eu Maravilha pessoal O Caldeira, tal como eu tinha dito, não falhava E ligou, ligou Eu vou pôr aqui som FM com a voz da comunidade do Amboim A transmitirmos festa a partir de casa do governador do Kwanza Sul Sua Excelência, Serafim Maria Prado Uma festa particular Das nossas agentes do Suma Caldeira, Francisco Caldeira Este meu irmão é demais, mais uma vez A conectar-se a nós Agora estamos a ouvir uma banda A cantar música portuguesa Não sei quem canta Mas parece-me, não me digas que é o governador É, meu irmão Agora fiquei sem som Mas parece-me, não me digas que era mesmo o governador que estava a cantar É, meu irmão É que sei, eu cantava aí Eu não sei, eu não sei Não sei, parece-me não sei É que está hoje Canta-se, Fábio Canta-se, Fábio, minha filha Que maravilha, pá Que maravilha Soberbo As nossas gentes aqui a aplaudirem Enquanto se canta Fábio, minha gente não se bate palmas Enquanto se canta, não E há Fábios que nem se bate palmas no fim Ah, sim senhora Pedro Soares ali a bater palmas Ali sentado a ver ali umas nocais Uns whisky à maneira Olha eu também vou beber um A bolinha dá mais um whiskyzinho, faz a hora Então eu estou aqui a acompanhar a festa e no bebo Agora está meio bem esquisito para fazer aqui o marido Onde está o governador É ele parece-me ser ele que está aqui de facto branco Gente linda, pá Ah, minha terra, que saudades, pá Que saudades, pá Está maravilhoso Dá-me faz favor um esquisito Mas estava lindos A cabeça estava, pois estava Então aquilo era para cá Olha, olha, era lindo Mais lindo mesmo, tudo lindo Muito bem arranjadinho Tudo Maria, bebé Olha, foi sabrás E vou atender outra vez este meu irmão É demais És demais meu irmão Tu és uma maravilha, pá És uma maravilha meu irmão Maravilha, pá Que soberbo Está a saber, estou a ver aí a tua chipala Meu Eu percebi, está bom, está bom Está bom, Caldeira Estou-te a ver Eu estou-te a ver Eu estou-te a ver Eu estou-te a ver Está bom, está bom Eu estou-te a ver Eu sei que não deve estar a ouvir Mas eu estou-te a ver Está tudo bem Eu vou desligar a câmera Mas eu estou aqui Eu prefiro oferecer as imagens ao pessoal Do que Portanto, pessoal Saibam que Quem está a cantar Diz-me aqui o Caldeira Deu-te a gravar É o general E o antigo governador do Sumbé Portanto, pessoal Mais um apontamento E fiquem com este Vamos ouvir Dirigiu-se aos colegas de infância O pessoal está maravilhado Todo contente Todo feliz, obviamente Ele canta esta canção Dirigida aos antigos colegas Colegas de infância O que é maravilhoso Agora cantam dois Não sei quem será O que está ao lado Vejo aqui o governador Serafim Prado Aqui do lado esquerdo De fato branco Pelo menos pelas fotografias Parece-me o perfil dele E ali está o primeiro governador Do Sumbé O general Eginio E aqui as nossas gente Os convidados Gente linda Ó minha gente Caramba, que maravilha Que maravilha Olha o Pipinho Ana Xisto Ana Xisto E a Fátima Porto O Pipinho é demais O Pipinho é demais O Pipinho é demais Só da nossa rádio Nós estamos a transmitir A partir do governo De Coisa Sul De casa do governador Serafim Prado Faz uma partilha Faz favor Aviso ao pessoal A Olide vai entrar Vamos adicionar A Olide à conferência Olide 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 O que é que o tempo foi que passou Olha Agora Ficamos sem imagem Clica na imagem Do Caldeira Mas agora O Caldeira ficou sem imagem Não sei o que é que Terá acontecido Eu vou lhe mandar Aqui uma mensagem Caldeira Estamos sem imagem Agora Sabe quem é que estava A cantar Olide É pá maravilhoso Duas canções Dirigidas aos colegas De infância O General Eugínio A dedicar duas canções Aos antigos Colegas Vá E o Carneiro É pá O Eugínio O que foi governador Do Sumba É o Eugínio Carneiro Exatamente Caldeira Meu irmão Estamos sem imagem Caramba Que pena A Olide Já está aqui Também Liga Que maravilha Não estamos a ter imagem Mas estamos a ouvir um discurso Vamos ver se conseguimos ouvir o discurso Vamos ver se conseguimos ouvir o discurso Estamos sem imagem agora Meu irmão Não pode entrar em conferência A marca da conferência Não é nada Não é nada Não Eu também Está-se bem Tens é que ligar a câmera Porque eu tenho a conferência Paga Tens é que ligar a câmera Que eu tenho a videoconferência Em grupo Paga Mas é Para estar assim Uma festa tão linda Tudo faz ver o vídeo Olha Olha Pai Dá um bocado Que esta música É incrível Que maravilha Caldeira Vem aí a câmera Pelo amor de Deus Meu irmão Meu irmão Vem aí a câmera Por favor É Sabes o que é É uma atualização Que eu tenho que fazer também É É É uma atualização Que ele também tem que fazer Ele ainda não nos ouviu Ele também tem que fazer Mas pronto Se não fizer agora Mano Eu vou desligar E vou voltar a ligar Está bem o líder Está bom E tu ficas conectada na mesma Para ver se ele É que ele não nos está a ouvir Pois morreu Não sabias Não Meu irmão Olha aí a câmera Pá Eu tenho uma atualização Precisa de obter a última versão Para usar o vídeo E o vídeo de grupo Pá Pois é És tu Meu irmão Estás aí com problema És tu Olha como podem ver Aqui no vídeo Francisco Calera Precisa de obter a última versão Para usar o vídeo em grupo O problema não é meu É o tal sinal Isso é uma pequena atualização Que tu tens de fazer Meu irmão Fazes isso em um minuto Num minuto fazes isso Porque eu tenho a videoconferência paga E podemos usufruir da videoconferência Pronto No entanto Vamos ficar pelo som Olide Não faz assim Olide Agora vais tu usufruir Um bocadinho Ligas tu para o Caldeira Está bem Eu vou desligar Ligas tu agora um bocadinho Está bem Faz isso Vá Eu vou desligar Liga tu Vá Pronto Vai Olide agora Usufruir um bocadinho Portanto Desta festa Tem todo o direito Ela há bocado também Pronto Estava com a neta E não podia Afinal a atualização Que se tem que fazer É mesmo o menino Caldeira E é bom que a faça Porque amanhã Vamos ter aqui Malta Mais Malta conectada E é conveniente Que tenha essa atualização feita Porque eu tenho direito A videoconferência em grupo E conseguimos visualizar Já fizemos aqui Várias vezes Videoconferências em grupo Onde conseguimos visualizar Portanto 10 pessoas Para além do receptor Portanto É mesmo Quando vocês puderam verificar Uma atualização Que o Caldeira Tem que fazer No iPad Mas é uma coisa Que ele facilmente fará Eu agora Vou fazer pausa Aqui no programa Já vai em 33 minutos A Olide Vai fazer a ligação Ao Caldeira Porque ela também Tem direito de usufruir Uma vez que Em videoconferência Não está a ser possível A visualização E a Olide Tem direito Como é óbvio E eu vou tentar Editar este vídeo Ou aguardar Mais um bocadinho E pode ser Que tenhamos Pela noite Tente mais imagens E eu vou aguardar